Obrigada, Sandra. Bom, vamos começar com a segunda sessão do Fórum Público de Políticas. O próximo apresentador tem duas versões de sua apresentação, uma que é chata e uma que é muito divertida. Vamos votar qual que vocês querem, a que é chata, levantem a mão, o único que está levantando a mão para a chata e a divertida, levantem a mão. Então, vamos, muito obrigada. Ariel, com a palavra, você tem dez minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa tarde. Esperamos que tenham gostado do almoço. Eu mandei faz muito tempo uma proposta e acharam que era chata e vim com uma bem pior. Mas, antes que mais nada, desculpas, eu fui obrigada a isso. Ou talvez não, quem sabe. Essa é uma proposta bem simples. É apenas um slide, mas como eu quero usar todo o tempo que eu quero, que é excessivo. E eu vou falar besteiras até que fique curto com pouco tempo e eu vou, então, explicar. A proposta foi feita por duas pessoas. A outra pessoa é Ivan Chapeiro, que é uma pessoa muito querida para nós na Argentina. Ele participa de muitos eventos. Infelizmente, ele não conseguiu vir, embora a Fundação Lynch, aqui com o Sr. Lynch, ofereceu uma bolsa completa para que ele pudesse viajar, como ele faz com todos os autores que apresentam pela primeira vez. A Fundação Lynch convidou, mas, infelizmente, ele tinha outros problemas de agenda, não conseguiu ouvir, e teve que recusar o convite, rejeitar o convite. Então, obrigado, Fundação Lynch, por convidar os autores, como sempre. Bom, Ivan, espero que você esteja assistindo. E tudo aqui é sua culpa também. Bom, a LAC 2023-2, como é que avança? Nosso líder nos precisa, mais uma vez, A nossa organização, como vocês sabem muito bem, está muito voltada para determinados projetos sobre os quais trabalhamos com muito entusiasmo, e sempre conseguimos muitas boas conquistas, muito boas, nossos projetos foram sempre muito bem recebidos. Então, antes de ir direto para o projeto que temos que apresentar, vamos ver alguns dos super bem-sucedidos projetos anteriores. O primeiro foi o sucesso nos Camp Trays, que ajudaram a promover e dispersar o espaço IPv4 dos aviões, e que conseguiram, com muito sucesso, fazer que os endereços IPv4 acabassem para promover os endereços IPv6, graças à nossa organização e nosso líder. Outros dos projetos muito bem-sucedidos, dos quais participamos, foram as antenas de 5G, que promovem o controle mental de toda a população para que nosso líder faça o que quiser conosco. Outro projeto de muito sucesso, o número 2. Está certo, Lynch? Ok. Outro projeto de muito sucesso é a internet esférica. Nosso líder percebeu que estava se falando muito de que tudo era plano, então, a gente solidarizou com isso, e nosso líder resolve que toda a nossa organização se torne internet esferista. para se solidarizar com todas essas pessoas, mas um projeto muito bem feito e com muito sucesso. Uma conquista muito bem atingida. Então, graças a todos, agradecemos a todos os internet esferistas que estão na sala. Aqui temos Jorge publicando o seu próprio desenho. Você dizer isso é Photoshop? É Photoshop? Não. Ele publicou. Graças à nossa organização e nosso líder, que resolveu que ele tinha que perceber que estava publicando propostas em excesso. Então, tem aqui o Jorge publicando sua própria imagem, publicando políticas na conta do Twitter, graças ao nosso líder. Um grande projeto. Este eu nem tenho o que falar. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Um dia tinha que acontecer. Aqui, o Flaherty entrega as camisetas do Manners. Quem não sabe do assunto, são umas camisetas que já fazem um século, que dizem que vão aparecer e nunca aparecem. Mais ou menos a metade dos que estão aqui na sala ainda estão aguardando. Nosso líder está trabalhando com muito impulso para que em alguma hora nossos rostos estejam ali nesse círculo e isto apareça. Eu, particularmente, como assessor principal do líder, eu tenho uma, não quis mostrar que eu tenho, mas nossa organização está trabalhando e parece que ao longo da semana vão aparecer essas camisetas graças ao nosso líder. Como é que a gente faz? Como trabalha a nossa organização? Temos um investimento importante até de 32 dólares até o dia da data, capital humano, duas pessoas e vários comentários, pessoas que falam de coisas que não entendem nada. Usamos muita inteligência artificial apenas quando funciona. E também só as funções gratuitas, onde não é preciso pagar nada. Isso acontece quando temos 20 horas de escala no aeroporto e os moderadores falam que sua apresentação é chata. Fazer o quê, né? E agora sim, vamos para o projeto que está nos chamando para este momento, a LAC 2023-2. O que é que trata? Do que trata? De fato, eu nem sei, sou contra. Então, por que, qual é o principal problema que temos hoje? O DNS e quem é culpável? O DNS. Por que o sistema X deixou de funcionar? Por culpa do DNS. Então, eu escuto isso todos os dias da minha vida. Todos os que estamos em operação de quem é culpável? Quero que vocês falem do DNS. Ou não é assim? Carlitos, você que está no DNS, é do DNS? Sim, é o DNS. Então, a proposta que nos convoca hoje para o nosso projeto está ligada ao DNS. Aqui temos os principais problemas, de acordo com o nosso líder, assim, dados irrefutáveis. Os principais problemas no âmbito mundial. Guerra, pobreza, corrupção em DNS. Não esperem que isso some 100%, mas quem tem culpa é o DNS. Então, essas são as justificativas para ter que fazer uma proposta com base no DNS. Imaginem um mundo onde cada IPv6 possa ter um nome atribuído. Isso seria maravilhoso. Em IPv4 acontece às vezes. Em IPv6 seria bom, mas nem sempre acontece. Então, se isso acontecesse, imaginem, podíamos colocar muito mais culpa no DNS do que já culpamos agora. Agora, estamos perdendo a oportunidade de culpar o DNS de coisas que ainda não usamos. Então, a proposta está concentrada nisso. O objetivo da proposta. E aqui vocês têm o QR Code. Eu não tinha o intuito de que vocês lessem o texto da proposta, mas no texto da proposta consta, na seção 5 do manual, ou se vocês forem no manual na seção 5, vocês vão ver que falam do DNS reverso. O DNS reverso é uma parte do manual onde se trata unicamente sobre IPv4, unicamente para IPv4. E consta que as organizações que possuem recursos devem delegar ou usar a delegação de zonas reversas do LACNIC e não referem absolutamente nada à existência do IPv6, em nenhuma parte. Então, para a seção 5, toda a seção 5 do manual, o IPv6 não existe. E o que a gente está colocando com o autor é, em vez de sair para procurar todos os detalhes técnicos, falar se a zona tem que ter segurança, assinatura e tantos detalhes, caixa negativa e todas as questões técnicas para as quais a proposta não seria nunca aprovada, pensamos num plano do tipo, eu falo baby steps, não passo de bebê, peguemos o texto do IPv4, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ver o texto com a diferença do antigo e o que é novo, está num repositório de GitHub, para que possam visualizar as diferenças. E aí vocês perceberão que está o texto de IPv4, exatamente, com algumas adições, que antes se fala sobre IP, se entende que se fala sobre IPv4 e IPv6, e depois se refere a alguma coisa sobre IPv6, sem entrar em nenhum aspecto técnico, procurando que a proposta seja totalmente perfectível, que não está nem um pouco considerado o ponto de detalhe máximo, mas para ser o primeiro passo na adoção do protocolo IPv6 na sessão 5 do manual. Então, novamente, é só o primeiro passo para que depois, em outras propostas, comecemos a melhorar a redação de tudo que está ligado aos detalhes, aí sim, operacionais mais finos de IPv6. Eu tenho 10 segundos que sobraram. Salvas de palmas para nosso líder. Muito obrigada, Ariel, pela apresentação divertida. Bom, vamos agora convidar Mariela Rocha para fazer a análise de impacto em cinco minutos. Eu não sou tão divertida, então a minha parte é a parte chata disso. Fica bem difícil para mim. A minha apresentação, por gentileza. Qual é a opinião do líder a esse respeito? Não. Então, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Obrigada. Isso acontece depois do almoço. Vamos colocar uma música. Se você tiver alguma coisa para falar, eu vou começar. Uma música, um telão de Miami Vice. Posso começar com a análise de impacto, mesmo que não esteja a apresentação? Então, vou referir quais são os comentários que o LACNIC tem a respeito da proposta apresentada por Ivan e Ariel. Então, nossos comentários são, não tanto quanto o conteúdo, mas de formas. A forma como está feita a proposta. Assim. Não, eu não enxergo, não se preocupe. Eu não enxergo, eu lembro. É mais assim de forma. Não temos comentários sobre a parte operacional, mas entendemos que se tentou de alguma forma de replicar a mesma coisa que tinha para o IPv4, propomos de alguma forma. Aí apareceu a apresentação, chegou finalmente. E agora isso não funciona. Será que podem movimentá-lo manualmente? Bom, é que eu não mentia. O primeiro comentário é um esclarecimento. As zonas IPv6.ARPA e ADDR-ARPA não são operadas pelos RIRS, mas pela IANA. Esse é um dos comentários que nós fazemos quanto à redação da proposta. Reconhecemos, além do mais, que o espírito, como eu referia, é continuar com a estrutura para o IPv4, mas para ambos os casos seria melhor, talvez, apresentar as informações com exemplos num apêndice e não diretamente no manual. Então, nossas recomendações são acrescentar exemplos de como poderia se fazer uma divisão em Nibbles de 1 barra 48, que seria muito útil para a comunidade. Não seria útil tê-lo no manual, mas num apêndice. E sugerimos remover a explicação das siglas, porque, se isso mudar, sendo ARPA um domínio da internet genérico, se isso mudar, vai ficar desatualizado. Então, nós recomendamos remover a explicação das siglas, mas são questões de forma. Essa proposta, se fosse implementada, não vai ter impacto nos sistemas. Estudo. Muito obrigada. Obrigada, Mariela. Agora, iniciamos o tempo de discussão. Portanto, convidamos vocês a compartilharem suas dúvidas, opiniões e comentários no Q&A do Zoom ou aqui na sala, por meio dos microfones. Lembramos vocês que vocês têm dois minutos para fazer a pergunta e o autor tem dois minutos para responder. Tem alguém no microfone? O único que leu a proposta. Eu me sinto muito triste, muito decepcionado. Você me enganou. Você queria que eu publicasse no Twitter e o que você falou é que levaria uma camiseta com isso impresso. Não. Falando sério. No próximo Lagné que eu trago. Mas eu não fui quem fez isso. Ainda não sei quem foi. Disse que você publicou. Eu concordo com a proposta, mas também concordo com uma das observações que eu acho que li na análise de impacto, se não me engano, que é muito longa, que o exemplo, talvez em vez de estar no texto da política, deveria estar num anexo. Ou talvez penso numa nota de rodapé, num documento separado, ou um guia, ou bicópio. Tem muitas opções para fazê-lo. Conforme eu li a sessão 5 novamente, agora do manual, sim, a sessão 5. Já tem um exemplo para IPv4, que também acho que não deveria estar aí. Então, eu acho que poderíamos fazer o exercício de melhorá-lo e reduzir o manual de políticas quanto à densidade do texto, que não contribui tanto. Sim, podemos colocar os exemplos de outra forma, num anexo, ou sim, mas eu concordo com a proposta e com o espírito. De fato, o espírito foi colocar IPv6 no mapa e, de alguma forma, procurar não tocar IPv4 para não desviar a conversa de se tocar IPv4 estava errado e deixar IPv6 semelhante do outro. Depois, eu vi correções editoriais de alguns termos errados, não mais do que isso. Pode ser perfectível e concordamos que temos que continuar a trabalhar para alterar essa sessão, seja colocando exemplos, tirando ou acrescentando coisas. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Alguma pergunta no Zoom, Franco? Boa tarde. Não temos perguntas no Zoom. Mais alguém na sala? Um. Dois. Aqui temos mais uma pessoa. Wesley. Boa tarde, Wesley Correa. Só para falar que concordo com a proposta, com o espírito da proposta e que, obviamente, isso vai facilitar muito mais para os operadores de rede que continuamos a botar as culpas no DNS. Obrigado. Esse era o verdadeiro espírito da proposta. Então, encerramos. Agradecemos a todos por suas opiniões. Agora, vamos medir a temperatura na sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso. Lembramos que, mesmo que o Zoom mostre que estamos fazendo uma votação, não estamos votando, estamos fazendo uma sondagem ou medindo a temperatura da sala. O resultado não mostra que a proposta vai passar para consenso. Vamos fazer a sondagem na sala. Pedimos ajuda ao staff do LACNIC e que, por favor, pedimos que lhe lancem o pau no Zoom. falam que chegou um comentário. Desculpem, tem um comentário no Zoom. Podem nos apoiar, Franco, com esse comentário. É verdade. É uma pergunta de Elias. Eu gostaria de conhecer estruturalmente por onde começar. Embora foi proposto agora, qual é o início? Franco, não foi entendido muito bem. Será que você consegue repeti-lo? Eu gostaria de conhecer estruturalmente por onde começar. Embora seja proposto agora, qual é o início? Eu não entendo bem a pergunta, mas resumo brevemente a proposta. Quando recebemos blocos de endereços IP do LACNIC, deve, por política, deve fazer uma configuração para poder gerar zonas reversas desses endereços IPs e essa política está explicada no manual só para IPv4. Só se fala de endereços IPv4, nunca de endereços IPv6. Eu estou falando para ir em uma coisa mais básica de que o endereço, vou falar qualquer endereço, 200.000 tenha o nome nosso líder.com, por exemplo. Então, esse processo é feito graças a uma coisa que é carregado no site do LACNIC, onde tem servidores do INS e o manual só especifica para IPv4 e não para IPv6. Então, a nossa proposta está ligada aqui no texto também, do texto também conste que não é um que deva, não é referido. então o que nós estamos fazendo é colocar no mapa que existe e que para que também se faça a delegação reversa do INS e temos que continuar a avançar com propostas posteriores para continuar a melhorar. Não sei se isso responde a essa pergunta. Obrigada. Franco, você confirma se tem mais alguma pergunta ou comentário? Não tem mais comentários nem perguntas. Então, agora sim vamos medir a temperatura na sala. Todos prontos? Por favor, quem está a favor da proposta levante a mão. Muito obrigada. Muito obrigada. As pessoas que são contra a proposta levantem a mão. Muito obrigado. As pessoas que se abstêm levantem a mão. Ok. Muito obrigado. muito obrigado, staff do LACNIC. A proposta LAC 2023 em sua versão 1 de incluir na... A proposta é LAC 2023 2 versão 1 incluir IPv6 no texto da sanção 5 do manual cumprirá suas cinco semanas de discussão no dia 14 de junho de 2023. Portanto, a partir desse dia até dentro de duas semanas os moderadores comunicaremos à comunidade se a proposta atingiu o consenso. Portanto, convidamos todo mundo a continuar a discussão na lista de política. Passamos agora para a próxima política. Uma salva de palmas para Ariel por seu trabalho. Funciona este nome. Olá.